E para nós laterais, quanto mais gente ali dentro da área, melhor. E foi isso que aconteceu. Também se eu não dou a bola para o Douglas na hora do gol, ele me mata também, que ele está sozinho. Não, mas foi bem, foi bem. O Júlio, não sei como é que o Fluminense não aproveitou o Júlio. Falei outro dia para ele, não sei, não sei, que bom, que bom para nós, né? Não sei como que o Fluminense não aproveitou o Júlio, mas ele falou que agora está feliz, então está tudo certo. Falei outro dia.